Arrumando minhas coisas. Vou mostrar para vocês os livros que eu consegui. Consegui alguns do Senhor dos Anéis. Está faltando. Não está completo não. Mas são livros antigos. São de 1979. Realmente é um achado. Para a minha coleção. O Retorno do Rei. Para quem gosta desse tipo de leitura. Vocês sabem que eu sou fã. Eu gosto. Consegui também esse aqui do Hobbit. Então isso vai para a minha coleção de livros. Estou arrumando isso aqui. Isso aqui é semente de braquiária. Olha como é bonito. Eu já mostrei um tempo atrás. Eu peguei lá no sítio. Naquela parte antes de que pegou fogo. A forma de braquiária vai ficando velha. Ela vai dando esses pendões. Essas hastes. Cada um chama de um jeito. E aí dá as sementinhas na ponta. E fica muito bonito para decorar. Para quem gosta de decorações assim. Gente, na Leroy Merlin está tão caro. Sabe, esse dia eu fui ver lá. Não está nada baratinho. Não está. Você compra assim um punhadinho. Uma coisinha assim. É R$30,00. R$40,00. R$50,00. Eu vi lá um buquê de flores desidratadas. Estava R$83,00. Eu achei um precinho exagerado. Mas cada um sabe de si. Mas tem coisa que às vezes a gente pode pegar. E de graça a natureza nos oferece. E você tem que pagar. Então eu prefiro na natureza sim pegar. Esse daqui que eu coloco nesse garrafão. Esse aqui é a venca. É bem resistente também para decorar. Aqui também tem esse galhinho da braquiária. E aqui eu coloquei os galhinhos de renda portuguesa. Que também é bem resistente. Serve também para decorar. Esse aqui está até secando. Não desmancha fácil. Você também pode usar na decoração. Esse aqui também que eu peguei lá. Que colocaram um monte de galho. Coisas assim na perda do sítio. Eu peguei esse aqui que é de coco. Você pode colocar até dentro de um vaso. Pode pendurar. Então tem coisas assim que dá para você usar. E serve para decorar. E o povo está pegando para vender. Tá gente? Cipó de guirlanda. Essas coisas. Tudo hoje em dia está sendo vendida. Essa hortência aqui também. Também ela é bem resistente. Você também pode colocar na decoração. Esse aqui eu coloquei dentro desse baldinho. Ela também não desmancha fácil. Então é bom você observar. Caso você tenha planta. Ou você vai a algum lugar que tenha. Você pode pegar também. Ela também resiste bem. Já tem mais de um ano. Quase dois anos que eu tenho isso aqui. Bastante tempo mesmo. E ela também é bem resistente. Sementes. Você pode também usar para decorar. Para enfeitar. Colocar em gamelas. Colocar dentro de vidros. Sabe? Fica bonito também. Você fazer uma decoração com pedras. Então às vezes coisas que você anda por aí. Você encontra. A natureza de graça. E você pode decorar a casa. Aí você vai nessas partes assim de decoração. Você vê o quanto custa caro. Tirando. Essa quantidade gigantesca. De alface d'água. Ou água pé como chamam. A gente dá. Muita. Muita. Que eu não dou conta. Olha os peixinhos aqui. Aí. É tanto. Que os bichos já não conseguem nem subir mais. Né, Nanico? Falei mesmo. Sempre quando eu estou aqui. Tem alguém agarrado em mim, né? Olha os peixinhos aqui. Outros aqui são mais clarinhos. Tem tilápia aqui dentro também. E temos cascudo. O cascudo você não vê. Porque ele fica embaixo da... Esses corais aqui. Corais. Pedra. Esses corais nós pegamos na praia. Estava na areia, né? Se desprendeu já. Então nós trouxemos ele. Aí ele serve de proteção para os alevinos. Alevinos. Já falei em alguns vídeos aqui. São os filhotinhos, gente. Dos peixinhos. Para se proteger dos maiores. Aí nós colocamos também tijolos aqui. Para ajudar os bebezinhos, né? Porque senão os maiores acabam comendo os pequenininhos. Então a gente tem que fazer isso aqui. E o Júlio está meio relaxado com os peixes dele, sabe? Mas também ele chega da escola. Ele já tem que ir lá para a oficina com o pai dele. Fica meio sem tempo. Mas antigamente quando ele era mais novinho. Ele tinha mais cuidado, sabe? Ele estava sempre aqui olhando. Aí agora eu que tenho que ficar cuidando dos peixinhos, né? E aqui... Eu acho que estou pensando em levar ela para o sítio de novo. Porque os bois pararam de beber a água lá. Pelo menos esses meses para cá não tem acontecido mais, né? Vamos ver. Olha que bonitinhos. Esse são espada-sangue. Tem bastante. Eles ficam aqui. Não precisa de bomba aqui, gente. Eles vivem bem. A água... Vocês estão vendo que a água está limpinha. Ó. Uma água cristalina. Sem bomba. O que que mantém aqui? A filtragem. O que mantém a pureza da água? São essas plantas. Isso aqui é galho do mamoeiro que caiu. Então são essas plantas que mantêm a água limpa. Não troco a água. Fica aqui, ó. Entra ano, sai ano. Sempre a mesma água. Então você pode ter na sua casa, sim. Um cantinho. Sem precisar de tratamento. É tudo bem natural. Aqui é um laguinho natural. E ó. Os peixes como é que estão saudáveis, viu? Andando pra lá e pra cá. Felizes da vida. Então vocês podem fazer em casa sem medo. Que os peixinhos vivem muito bem. Assim, né? No habitat deles, ó. Bem natural mesmo. E sem produto químico. Sem oxigenação. Sem bomba. Sem filtragem. Sem nada. Eles vivem muito bem. Dentro. Ó. Aqui eu estou do lado de fora. Na ponta dela. E olha. Olha o tamanho. Da jiboia. Tem gente que é doida pra que a jiboia fique no tamanho desse, né? E ela está, ó. Olha o tanto que eu já andei. Não é nem uma jiboia mais, não. É uma píton. É uma anaconda. Daquela do filme. Ela é muito grande. Como é que ela tá sapecada? Tá vendo? E essas aqui são as folhas que estavam com a tinta. Então, mesmo na sombra. Mas eu acho que ali tem muito vapor. Não tá fazendo bem pra ela. Então, eu vou deixá-la um tempo aqui dentro. E vamos ver onde eu vou colocar. Porque, na verdade, elas já ficaram aqui dentro. Quando começa a ficar meio esquisita, eu boto ela pra fora. Fica esquisita lá fora. Põe aqui dentro. Então, eu vou ver. Vou trazer ela pra cá. Tem uma outra. Ih, tem umas... Acho que uns quatro. Acho que uns quatro ainda lá fora também. De jiboia. Uns quatro vasos. Ah, três ou quatro. Uma coisa assim. Eu já perdi a conta. E dessa daqui. Né? Dessa jiboia comum. Eu tenho outras que a Marcela me deu ali. Mas dessa jiboia comum. Acho que tem três ou quatro ali fora. E isso eu vou colocar aqui pra ver se dá uma levantada nela. Porque ela tá sentindo muito lá fora. E a bicha tá aí grande, né, gente? Olha que linda. Ah, enorme. Veja que fala que é um troféu. Consegui fazer com que a jiboia cresça. E realmente, essa daqui é a minha Rapunzel. Gente, tô deitado aqui. Acho que não tá dando pra ver muito bem. Não é engraçado que pra tirar foto fica super claro. Mas pra filmar aqui dentro não fica bom. A luz aqui é bem fraquinha, né? Do quarto. Mas é bom porque eu não gosto muito de... Vocês acendem o celular aqui. Aí a Olivia já tá aqui minha porrinha. Olha, gente, tô com uma crise de coluna. Ah, melhorou aqui, ó. Olha a produção aqui do lado. Aí eu não quero aparecer, não. Então, tô com uma crise de coluna, gente. Coisa que eu nunca tive, né? Não sei se foi... Eu já tava começando a ficar com dor. Aí acho que eu dei algum... Eu sofri algum impacto que prejudicou a coluna. O tempo tá ruim, tá chovendo, fraquinho. Mas tá, eu tô deitado aqui. É de tarde. E deixa eu mostrar pra vocês que já faz tempo que eu não mostro. Eu sempre fui cobaia das produções do Sr. Júlio. Da parte de Masterchef. Ele criou algo aqui. Falou, mãe, come. E o pai dele falou, eu não quero. Então eu vou mostrar pra vocês o que foi que o Júlio inventou. Beleza, que eu tô deitado aqui. Vamos lá comer o negócio do Júlio. O César tá rindo aqui, ó. Você ri, né? Será que eu tô comendo também? Aqui, gente. Cadê? Ó. Vamos ver. É bom. Carca de banana, cenoura, tempero, sei lá o quê. Ô, Júlio, você botou o quê aqui mais? Júlio, cadê você? Você colocou o quê? Repolho aqui? É, cebola, alho. Ah, cebola, alho, repolho. E, como é que eu falei? Curry, o que mais? Açafrão. Não sei o quê. E aqui, ó. Repolho, já mais tudo picado. A comida vegana do Júlio. O arrozinho, ó, fica top. Tá aprovado, Júlio. Tá. Ô, negócio do Júlio. Aí eu vou comer um pedaço de bolo. A gente comprou esse aqui no mercado. Aqui foi 19,32 centavos. O quilo do bolo aqui é 29,90. É no mercado lá, ao lado da Tubarão. Depois do sítio ali. O outro que eu comprei da outra vez era com ameixa. Esse aqui é só doce de leite. Pra quem gosta de bolo assim. Eu gosto de bolo de tipo de festa, gente. Bolo tradicional mesmo. Então, glacê, eles botam bastante doce. Pra quem gosta, a gente que acha enjoativo, né? Mas eu me amarro em doce. Mas chegou a desmanchar. Mas tá uma beleza isso aqui, ó. Bem recheado. Fantástico. Aí aqui, torta salgada. Que já sobrou ainda. Porque, ó. Mas eu dei um pedaço. É, César pegou. Acho que o John, o Júlio, eu também peguei um pedaço. É aquela torta de estilo de festa. Que é feita com pães de forma. Então, a gente nem precisa mais ir pra festa de aniversário. É só ir lá no mercado. E comprar e trazer pra casa. Gente, uma delícia também. O Júlio fica doido com essa torta. O César. Eles não gostam muito de bolo doce, não. Mas essa aqui, ó. De frango. E tem aquele recheio agridoce. Também. Que eu não sei nem o que que eles colocam. Mas é muito bom. Aí eles ficam doidos com essa torta, né. A gente vai lá, compra um pedaço. Dá um pedaço bom, né. Dá pra matar a vontade até ser convidado pra uma próxima festa. Anoitecer. Deve ser o quê? Cinco e meia por aí, né. Chovendo. Louvado seja Deus. Porque nós estamos vendo a situação das queimadas em São Paulo. Tá bem complicado. Então quando cai uma chuva aqui é abençoada. Porque a gente... Não aqui em Niterói, mas em Maricá tem muita queimadas. Muito, muito. Eu tenho muito medo lá pelo sítio. Eu sempre procuro deixar tudo bem limpinho, né. Por causa de balão também. Pessoas que atéham fogo no mato, né. Pessoas que não tem nada o que fazer. Então destrói o que pode. E o que não pode, né. Então eu tenho muito medo. Ah, então eu deixo tudo bem limpo pra não ter problema de incêndio. Aquela vez vocês viram como é que pegou fogo lá. E a nossa área, graças a Deus, né, foi muito pouco afetada. Então é necessário chover. Às vezes a gente reclama, mas a chuvinha é bênção dos céus, né. Porque vem ficar muito seco. Os animais sentem. As plantas sentem. Acontece isso. Incêndio em cima de incêndio. Então por aqui tudo molhadinho. Tá ótimo. Louvado seja Deus por essa bênção. O que que Tori foi pro buraco? Porque Tori tinha uma coisa que é a tal da pedra arto. Ah, tia Gisele, não deram minha pedra, eu fiquei arrasado. Eu falei, eu teria, porque eu sou o quê? O que que ele é, César? Fale, eu sou o rei do quê? Fale, eu sou o rei sobre a montanha. Ninguém pode comigo não, mamãe. Fala, só minha mãe que quando eu apronto me sinto cacete. Porque eu mato gato. Fale, eu mato mico. Eu mato um monte de bicho. Se deixar pequenininho, ó. Olha o toco que é. Mas é valente. Eu realmente odeio o nome dele de Tori. Porque desde pequeno, é pequenininho e valentão. A cara é dele. Som nossa. A parte que eu filmei era domingo. E eu tava com a minha crise de coluna, que tava bravo. Hoje, terça-feira, já estou melhor. Dói ainda um pouco, mas dá pra fazer as coisas. E eu tô aqui arrumando, tirando as coisas do lugar. Ai, olha essa coisa aqui que me deixa doida. A infiltração. Gente, aqui em casa não adianta colocar rodapé. O rodapé cai tudo. Não é infiltração de parede. Umidade da parede. E sim do chão. Que com o tempo vai subindo, subindo. E fica até nesse nível ali, onde vocês estão vendo. Que fica descascando. Aí sempre assim. Passa um tempo, você tem que ir refazendo novamente. Todo reboco. É um saco. Aí passa um tempo, cai tudo de novo. Então a infiltração vem do chão. Aí vem infiltrando, infiltrando, infiltrando. Até chegar no limite assim. E dali pra cima não fica. Mas essa parte de baixo aqui é um saco. Aí puxei o sofá pra trás. Troquei a manta. Coloquei essa daqui. Ah, gente. Aqui, olha. Meu novo espanador. Essa aqui é a brocha que eu comprei pra passar lá na parede. Estou usando. Recomendo. Gente, é muito bom essa brocha. Essas brochas custam menos de R$5. Tá assim porque ela já foi usada. Tá cheia de tinta, né? Suja de tinta porque não sai. Mas ela é ótima pra fazer limpeza, gente. As cerdas dela é mais durinhas, sim. Mas por ela ser longa, eu tenho espanador. Mas eu acho isso aqui melhor que o espanador. Até pra limpar. Eu que tenho, sim, bichinhos de pelúcia, boneca, essas coisas. Gostei a beça pra fazer a limpeza. Pra espanar, tipo, almofada. É ótimo. Sofá. Sabe, vocês passarem assim. Gente, que maravilha que é isso aqui. Tem aquelas quadradas. Eu também tenho dessa quadrada. Mas eu gostei mais dessa por ela ser menorzinha, mais reitosinha, assim. E ela é longa. Então ela é muito boa pra fazer a limpeza da casa. Gente, eu amei. Gostei mais do que o meu espanador. Sinceramente, aonde ela passa, ela limpa bem, sabe? Assim, porque o espanador, por ser mole demais, às vezes não entra em alguns lugarzinhos, assim, ó. Pra fazer a limpeza. Ela espana bem melhor do que, pelo menos, o espanador que eu conheço de molengo. Não serviu muito, não. Essa daqui eu achei ótima. Não é bonita, não. Mas é eficiente, gente. Muito mesmo. Olha, tipo pra essas áreas assim, ó. Ela entra bem, ó. Pra ser longa, né? Sabe, ó. Espana bem os bichinhos. Ih, eu gostei muito, muito mesmo. Não vou trocar ela pelo espanador, não. Muito eficaz. Vocês podem dizer, ah, Dani, eu não gostei, não. Mas, o que eu falei, não tem beleza. Mas, em compensação, ó. É muito útil. Invente qualquer loja de material de construção. Tem daquelas quadradas, mas essa daqui eu achei melhor. As quadradas é meio esquisito, porque é muito grande, né? Então, essas pequenininhas aqui, ó. Uma beleza pra tirar o pó, gente. Agora eu vou limpar aqui em cima. Ajeitar tudo. Ai, meu povo. E por hoje é só. Deixa eu continuar aqui. Tem que puxar o sofá pra trás. Arrumar aqui. Tirei isso aqui tudo do lugar também. Então, tem muita coisa pra gente fazer ainda hoje. Aproveitar que eu já estou meia da coluna, né? Então, vambora. Poder fazer as coisas aí. E é isso, meu povo. Beijinho pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo, se Deus nos permitir. Fiquem com Deus. Tchau.